Olá pessoal, mais uma vez eu sou o Imperador, o ADM aqui do IonRevolution E nós vamos aprender um pouco da interface aqui, tá? Primeira coisa, aqui é a sua barra de status, HP, MP, DP e XP Para você subir de nível, você tem que chegar ao XP até aqui no final, certo? Aqui é alguma informação do seu set, ok? Quando você tiver um capacete, quando você estiver usando o Power Shard, aqui vai aparecer, tá ok? Seu nível, e aqui alguns atalhos onde você vai poder colocar suas ações, suas skills, tá ok? Podendo aqui trocar, tá? Dá para colocar bastante Aqui alguns menos, tá? E aqui você voa Podendo usar aí PGU, PADON para voar e para descer E enquanto você estiver no voo, você pode usar aí o R e o F para subir e descer E o Scroll Look para travar a sua posição no alto, tá ok? Aqui você pode ver o mapa, certo? Para movimentar aqui você pode usar as teclas S, W, A e D Podendo usar também o E e o W E o W não, o Q Podendo também usar o mouse Os dois botões do mouse, ele vai para frente E o scroll do mouse, você usa aí para dar o zoom e menos zoom Você também pode, em opções, escolher aí várias opções da sua interface, tá ok? Nisso aí você vai ter que testar as opções aí para ver qual delas é melhor para você Tá ok? Então é interessante você testar E à medida que você for subindo de nível Você vai precisar de mais espaços aqui, tá? Para colocar suas skills E é tudo ali nas opções Você coloca tudo isso Aqui você, nesse cadeadinho, você trava as suas skills Para que você não perda elas sem querer Tá? Se você puxar aqui para fora, ela some Travando Ela não vai sumir Então é isso aí pessoal Esse é o básico da interface Bom jogo e até a próxima